Olha, a Defesa Civil de Andradina interditou uma rua no bairro Passarelli depois que uma cratera se abriu durante uma forte chuva que atingiu a cidade ontem à tarde. A árvore que ficava na calçada foi engolida pelo buraco, como a gente está vendo. De acordo com a Defesa Civil, a cratera se abriu porque uma galeria de água pluvial não suportou o volume de água e se rompeu durante a chuva. Ainda segundo a Defesa Civil, técnicos do órgão e a Prefeitura já estão avaliando quais medidas serão tomadas para começar imediatamente a reconstrução da galeria.